O que eu deveria fazer mesmo era tomar vergonha e pintar esses cabelos brancos antes de fazer vídeo de penteado, mas... E o vídeo de hoje é de penteado! Gente, eu vim mostrar pra vocês essa trança aqui com inspiração meio sereística, vocês estão vendo, né? Que eu tenho brincos de sereia, maquiagem inspirada em sereia... Não sei se essas minhas inspirações, elas ficam muito claras, sabe? Mas a minha inspiração aqui é a sereísmo. Tem uma trança que vem daqui de trás, ó, e aí faz esse contorno aqui na cabeça e junta com esse presinho lateral aqui. O que eu deveria fazer mesmo era tomar vergonha e pintar esses cabelos brancos antes de fazer vídeo de penteado, mas relevem os meus cabelos brancos, certo? Porque tem truque pra fazer trancinha embutida, um penteado muito fácil, muito rápido se você pegar a manha de fazer a trança. E, gente, eu achei tão bonito! Gostei desse penteado! Então, se você gosta desse penteado, vem comigo que você sabe que tudo aqui é fácil. Trança é complicado, trança é complicado. Mas eu sou didática, você vai aprender. Vamos lá ver o vídeo? Vamos lá fazer essa trança. Eu vou tentar pegar assim de cima pra ver se eu consigo mostrar mais. Gente, eu acabei de quebrar a unha aqui de um jeito que eu não sei bem dizer. Mas vamos lá. Ó, eu vou começar aqui da lodo. Meu cabelo tá assim. Terceiro day after. Bem acabadinho. Então, tudo bem fazer uma trança, porque amanhã eu ia lavar mesmo. Então, vamos lá. Aí, tá bom. E aí, eu vou prender esse aqui só pra facilitar. Vou fazer a trança pra o outro lado. Eu descobri esses dias que aqui no sul chama chuchinha, elástico de cabelo, de colinha. Pronto, ó. Separei aqui a risca. Eu vou separar aqui uma parte do cabelo. Eu vou descendo na diagonal em direção à orelha. Mais ou menos isso aqui, tá vendo? Essa parte aqui eu não preciso que fique uma risca perfeita, porque ela não vai aparecer tanto assim na trança. Essa é uma parte que eu preciso desembaraçar um pouco pra que a minha trança saia bonitinha. Vou só segurar um pouco aqui também essa parte do cabelo. E agora, vamos desembaraçar um pouquinho aqui pra eu conseguir trançar. Eu vou passar um pouquinho desse creme aqui, que é o Crespíssimo Estiloso. Por nada especial, só porque é ele que tá aqui mais perto. Vou borrifar um pouquinho de água. E vou desembaraçar aqui esse pedacinho do cabelo. Vou desembaraçar naquele mesmo esquema, começando das pontas. E vai subindo. Agora, vamos lá começar a trançar. Eu vou pegar uma mecha lá do fundo, pra começar. E o esquema é aquele mesmo das tranças boxe que eu fiz aqui. Eu vou deixar linkado aqui na bolinha, porque eu expliquei bem explicadinho. Mas é aquele, ó. Divide a mechinha em três pra começar a trançar. E a grande dica, assim, é... Passar o dedo por baixo da mecha, quando for passar a do canto pro meio, ó. Assim, ó. Tchum! Tchum, certo? Aí agora, toda vez que eu for pegar uma mechinha do canto, eu vou pegar uma mecha nova desse cabelo que tá solto aqui. Tá vendo? E aí eu passo ela pro meio, e eu já venho com o meu dedinho, aqui, ó. E jogo ela pra cima, e pego uma mechinha do canto junto com a da minha trança. E assim eu vou fazendo toda a trancinha. Se você não entendeu aqui, lá no vídeo da trança boxe, com certeza você vai entender, porque tá bem explicadinho. Mas não tem segredo. Depois você pega essa manha e bota o dedinho por baixo da mecha do meio, você consegue fazer a trança embutida sem sofrer. E o segredo dessa trança é sempre vir seguindo a risca, pra ela ir alinhando, assim, na risca, que ela vai ficar bem bonita se ficar alinhadinha ali, na divisão. Ajusta ela sempre pra vir aqui pra frente. Olha aí, tá vendo? Essa trancinha já começando a aparecer. E agora é o trocão, né? Porque eu não quero que essa divisão apareça. Então eu vou pegar um cabelinho daqui, e jogar pra dentro da trança. Será que eu vou conseguir? Olha lá. Joguei pra dentro da trança, e aqui eu vou continuar. Aí agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque essa parte não está desembaraçada, nem com creme. Mas é só pra terminar a trança. Então, ó... Eu acho que aqui já tá bom, porque se eu pegar muito cabelo seco, a trança vai começar a parecer bagunçada. Então, aqui eu já vou terminando de trançar. Pronto. Terminei de trançar aqui. Ó. Eu vou passar pela frente da orelha. Depois eu ajeito essa mechinha rebela. E trazer aqui pra esse lado. Ó. E assim ficou a minha trancinha. Agora eu só vou ajeitar aqui, ó. Porque aqui ficou um pouquinho alto, tá vendo? Aí eu venho trazendo aqui, e venho com um grampinho, coloco aqui embaixo, bem escondido. Ninguém vai saber. E aí vai deixando a trança mais firme aqui. Põe o outro grampinho, e eu acho que aí deu. O meu tutorial sereístico. Eu acho que é isso. Bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse penteado, que tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha, me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui, se ainda não é inscrito, que a gente tá vendo sempre com várias dicas, truques e coisinhas diferentes. Vou te dizer que, se vocês gostaram dessa maquiagem, eu faço tutorial na sexta. O que vocês acham? Me contem. Me contem. Tá bem? Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.